Não, já estavam os coroantes, mas que horas são? Fecha a boca, fecha a boca, fecha a boca, ele começa a crescer na cama. Acabou a luz! O que é isso? 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 Meu Deus! Não, não! Não, não, não! O que é isso? Esse é o melhor vídeo que eu já vi na minha vida. Festa do Amogos. É mesmo, Paulinho? É o mais engraçado, esse. Né? Não, não! Não, não, não. senti um ventinho aqui atrás de mim tem alguma coisa não tem nada tem nada nada tem nada aqui vamos voltar a assistir nosso vídeo deve ter sido uma música ah os o Ficou alguma coisa ali. Ficou alguma coisa ali. Ficou alguma coisa aqui de cima da mesa. Será que tem aqui? Não tem nada aqui, vamos continuar assistindo o vídeo. Uma bolinha de papel? Ah, bolinha de papel pra você que botou aí, né? Não tem ninguém aqui. Eu não botei bolinha de papel nenhuma. Com certeza não tem ninguém aqui. Mas eu ouvi ela caindo também. Vou ver o que está acontecendo porque com certeza tem alguém aqui de brincadeira com a nossa cara. Vou lá na cozinha ver se tem alguma coisa aqui. Nas bananas, será que tem alguém nas bananas? Alguém nas bananas? Alguém nas bananas. É, alguém nas bananas. Eu entendi nas bananas. Vamos mamãe na lavanderia. Vamos, vamos. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Só tem vassoura. Vassoura e muita bagunça. É, aqui está uma bagunça danada. Não tem nada aqui. Vamos. Será que é aqui dentro? Mas temos de lavar? Não tem nada aí dentro não. Será que é o Amogos jogando coisa na gente? Ah, o Amogos já foi embora. É, mas tem alguma coisa ali, né? Vamos ver o vídeo da festa do Amogos, é muito legal. É, melhor. Meu Deus, está escutando os gritos. Melhor deixar eu chamar o papai. Ele deve estar lá dormindo. Vamos, vamos, vamos. Tem alguma coisa aqui. Vamos, vamos. Papai, 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 papai. Papai, tem alguma coisa aqui em casa. Que coisa, Paulinho? Eu estou tendo um troço aqui. Eu quero saber de coisa. Especifica o que é. Pergunta para a mamãe. Pergunta para a mamãe. Tem alguma coisa lá embaixo, Flávio. Vamos logo lá para ver. Acho que tem um monstro aqui. Estava jogando bolinha de papel na gente. Monstro que joga bolinha de papel. É só para rir mesmo, né? Como é que o monstro vai jogar bolinha de papel? Ué, ele quer assustar, gente. Corre! Toquinho, você viu alguma coisa por aqui? Não. Não. Eu não estou vendo nada. Cadê meus óculos? Ih! Quem vai ser corajoso? Não! Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser? Toquinho. Toquinho. Seu óculos! Seu óculos! Toma! Toma esse maridão! Toma esse maridão! Toma esse maridão! Tava aqui! Tá funcionando! O que é que ela é? O que é que ela é? O que é? Preto! O que é isso? Eu vou proteger ela! Ela tem que proteger! Ela tem que proteger! Ela tem que proteger! Cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! Viu, Amila? Será que esse bichão azul gosta de gatos? Era azul, não era? Eu estou ficando doido! Era azul! Era azul, né? Era azul! Era azul! Cadê o Toquinho? Tô aqui pra lá sozinho! Vou lá ficar com ele! É, vou lá ficar com ele! Vai lá ficar com ele! Calma! Isso! Dá uma agita aí! Isso daqui a gente tá na zona de perigo! Vamos fechar aqui! Que a gente tem que acabar com ele! A gente tem que garantir! A gente tem que garantir! Olha aí! Tem uma carne ali! Tem carne ali! Cuida da retaguarda! Vai, vai, vai! Tem um monstro aqui! Vamos lá! Não dá não! Tem um guardião ali! Tem um guardião paparote que tá ali guardando a carne! Cadê ele? Cadê ele? Um bulto! Um bulto! Um bulto! No chão! O que? Tem um cara aqui no chão! Onde? 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 Meu Deus! Que que é aquilo ali? Calma! 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 Cadê ele? Aonde que ele tá? Aonde? Aonde? Aonde que ele tá? Aonde? Aqui! Nossa, que golosa que eu balei, 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 balei! É gol! Vindo, tá ali, vindo, tá ali. Ai, meu Deus! Cadê? 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 Pera aí, Paulo, que eu vou te ajudar aí. Ele sumiu, ele sumiu, ele sumiu. Será que ele tem poderes? Eu não sei. Vamos perguntar aos gatos, gatos que estão aqui dentro. O Luque sabe, olha a cara dele, ele sabe, obviamente. Não sabe de nada? Será que não sabe de nada? Luque, você vai ter alguma coisa? Não, ele falou que não. Meu Deus, parou isso! Tá escutando, tá escutando. Eu tô, eu tô, eu tô. Tá escutando ou não, mãe? Tô. Tá escutando, não, 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 não. Será que vai baixo? É que não dá pra saber de onde vem esse barulho. Parece que é dentro da nossa cabeça. Ao mesmo tempo, parece que é ao redor de tudo. É muita coisa estranha. Papai, esse monstro foi um hang. É um hang. É um hang. O mesmo que atacou a gente naquele vídeo de react. Parece que ele é estranho. É um hang. O mesmo que atacou a gente naquele vídeo? O mesmo que atacou a gente naquele vídeo? Meu Deus, e agora? Será que ele tá lá embaixo, ou é ele? Eu não vou aguentar mais tantos monstros aqui. Primeiro a pouco, depois de marombado, depois de dançarino. Bora nesse beijo. Eu não vou aguentar tantos monstros assim. Pega, pega, pega. Sumiu, sumiu. Sumiu de novo? Sumiu. Que nem no jogo, ele some do nada. E agora, esse monstro que aparece em todos os lugares, é agora? Vem aqui. Você precisa de uma coisa. Você não viu não, Toquinho? Não. Toma, seu boné. Não, é de caçador de Indiana Jones? Só quero se for de Indiana Jones. É, é do Indiana Jones. Não, não, não. Indiana Jones é aquele redondo. Fica isso aí. Não quero, não. Calma, por que a gente tá rindo? Porque a gente tá rindo nesse momento desesperador. Por que? Por que, mamãe? Não sei. O Toquinho tá muito... O Toquinho? Tá muito tranquilo. Aqui tá protegido, pelo visto. É. Né, Toquinho? Viu? Tá protegido aqui. Pera, ele desceu. Ele desceu. A gente tem que descer também. Temos que pegar algumas armas, né? Machado. Porque derrotamos vários monstros. E esse... Que que é o... Tem o Machado do Caçador de Abongo. Tem o Machado do Caçador de Abongo. Será que vai funcionar com ele? Olha. Meu Deus. Olha só que maleta. Essa aqui é a maleta de arma? É a maleta do Roblox. O Roblox que enviou pra gente. Ó, tem um pau também. É, tem muitas coisas. Tem uma nerf. Veio vazia, né? É, não tem. Ah, mas isso aqui é... Aqui é a punição, punição. Punição? Isso já serve. Isso daqui também. Isso daqui também serve. Serve? Serve. Não. O que é isso? Acabou, não tem mais nada. Tem muitas áreas que tem que guardar coisa. Ah, eu já tenho com o meu marretão. Então, esse aqui, quem vai ficar? Eu fico com o do Caçador. Eu fico com o do Caçador. Ih, mamãe escolher o do Caçador. Mamãe escolhe o do lendário, eu escolho o clássico do Caçador. Ih, tem, meu. Peraí que eu vou pegar o meu... Cadê o meu marretão do Chapolin colorado? Ele tava aqui. Ah, não, levamos ele pra cá. Sai, sai. Cadê pra eles? Aqui. Olha ele, olha ele. Então agora estamos prontos pra caçar esse Uga Uga. Yeah. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos caçar o Uga Uga. Vamos lá, vamos lá. Atenção, atenção, atenção. Esse Uga Uga é menor, né? Ele não é do jogo, ainda bem, não. Esse é pior, hein? É mais rápido. É que nem aquele zumbizinho do Minecraft, né, amor? Não, é sinistro no zumbizinho do Minecraft, né? É, mas por que a mamãe tá rindo? É porque pra caçar tem que ficar assim. Pra caçar assim, ó. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, deixa de brincadeira. É uma coisa muito séria. Então vamos. Bora ver esse aqui. Ah, é o Toquinho. Ah, o Toquinho não tem medo, não. Acho que não ataca ele, não. Parece que tem um escudo invisível que não deixa o bicho entrar pra lá. O Toquinho tá protegido. Toquinho, se vê o Uga Uga, joga tudo nele. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Bora, bora, bora. Tensão aí. Bora, bora. Vai na frente, vai na frente. Vai na frente. Vai na frente. Eu já passei tantos amouros. Hoje é o dia de caçar assim, mamãe. Viu? Ouviu? Ouviu, ele tá gritando. Não, ele bateu. Ele não parou de gritar. Ele gritou e bateu. Ele gritou e bateu. Oi? Ouviu de novo? Ouvi. Meu Deus, tá tudo escuro. O que que aconteceu? Não, já tava escuro antes, mas que horas são? Deve ser umas seis horas. Vamos ver. Já tá muito tempo aqui. Passa três horas da manhã. Olha só o céu, Paulinho. Tá quase amanhecendo. Cuidado. Ele pode sair fora. Pode ter alguém aqui fora. Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Vou até fechar aqui. Onde é que ele tá? Eu quero saber onde ele tá, bicho. Esse bicho foge. Tuquinho. Tuquinho veio ajudar. Tuquinho veio ajudar. Muito bem, Tuquinho. O que que aconteceu? Tuquinho ficou tudo escuro. De repente, virou três horas da manhã. O tempo passou rápido. É, o tempo passou muito rápido. Eu tô sentindo alguma coisa no meu pescoço. Vocês estão sentindo. O que foi? 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 Peguei. Fugiu. Saiu. Cadê? 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 Vai cá. Vai fugir. Não vai fugir. Cadê, Paulinho? Cadê? Pegou, pegou. Ele sumiu na frente dos meus olhos. Sumiu assim, de repente? Sumiu! E agora? E agora? E agora? Toquei, você viu ele também? Socorro! Ele tá me... Socorro! 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 Cadê? 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 Sumiu! Pujou! Sumiu, lindo! Ele é muito covarde! Nossa, que barulho é esse? Tá escutando esse barulho? Ah! Que barulho? 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 Parou, parou! Nossa! Não podemos deixar ele... Eles gritarem de novo, então eu acho que temos que nos separar. São dois. Soltou? Como você sabe? Não escutou não o barulho? Tem um aqui por aqui e tem outro lá em cima. Eles estão gritando, eles estão juntando as partes e... Eles juntam as partes? Juntam, eles juntam as cordas vocais, sei lá o que eles fazem mesmo. São dois, por que você não falou antes? Acho que o Toquinho sabe, né, Toquinho, que são dois. São dois, são dois, são dois, são diferentes que se juntam e estouram. Então é melhor a gente se separar, hein? Eu vou com o Toquinho lá pra cima, a gente caça o de lá de cima e vocês ficam aqui embaixo. Isso, isso, boa ideia, boa ideia. Boa ideia, boa ideia. Boa sorte, boa sorte. Leva a lanterna, se precisar. Leva a lanterna também. Aqui tem uma lanterna aqui em cima, Toquinho. Cuidado da mamãe, hein? Deixa esse bichão, o Gauga, pegar a mamãe não, hein? Mãe, cuide do Toquinho. Qualquer coisa. O quê? Meu Deus, o que é isso? Azul. Verde. O que é isso? 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 Caçamos amorros demais. A gente tem que ter coragem pra caçar esse bichão. Um. A gente caçou milhares de uma vez só. Agora a gente vai caçar um. Isso aí. Amor com açúcar. Yeah. 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 Não, e eu quero muito o inimigo, pode pegar a gente distraído. A gente já caçou uma horda de amorros. Um bichinho azul, azulzinho, que nem dá dano, a gente nem machuca, só agarra. E é feio pra caramba. Mas esse bicho não vai dar nem pequeno. Se for tudo do jogo, que é grande, aí eu saíria correndo. É verdade, então vamos lá. Mas a gente vai conseguir sim. Parla aí na mão. Vamos chamar do Lobos. Ele até virou coisas, brinquedo, né? O Lobos, a gente derrotou ele e virou até brinquedo. Que luz é essa, Toquinho? Que luz é essa? Olha lá, olha ali. Não, não. Segura aqui, vou tentar tirar ele. Vamos, Toquinho. Vamos, Toquinho. Se esconde. Atenção, que eu não tenho medo disso, não. Tava muito paraijoso, de repente eu fiquei com medo aqui, mas agora tô tomando coragem de novo. Nossa, olha só a gritaria que tá lá em cima. Será que eles estão caçando outro? Acho que eles estão caçando outro, olha lá, tá tudo brilhando. Parece que tem uma baladinha, né? O que é isso? Oi? Foi que foi? O que foi? Foi sério? Meu Deus. Meu Deus. Vem cá, vem cá. Fica, vem cá. Fica aqui. Fica aqui. Obrigado, primeiro, fica obrigado. Vamos ficar aqui abrigados. Calma, calma. Ele tá ali ainda? Tá ali, tá ali. Tá ali. Nossa. Meu Deus. Fica aí que eu vou dar a volta aqui na mesa E eu bato nele Vamos estudar ele Fica aí, fica aí, fica aí Abaixa, você fica abaixado Não, fica aqui, fica assim Se ele vir eu já tenho chance de correr e de bater nele Agachado eu vou, ele vai me pegar Mais um look ali Ô, look, tem um monstro aqui dentro de casa E você tá tomando banho, look Luke, para, para, para Não temos que ser rápidos, né, Paulinho Fica aqui, fica aqui Vamos seguir o plano, fica aqui que eu vou ali estudar um pouco ele Fica aqui, fica aqui Vai logo, ele vai logo Fica com o meu machadão Mas joga de um jeito que eu possa pegar, senão ele vai me pegar 1, 2, 3 e... Vai Consegui, consegui, consegui Consegui, ele tá parado Ele tá parado Silêncio, silêncio, silêncio Meu Deus Viu, Luke, ele tá ali, Luke Eu acho que o Luke quer me ajudar, hein Fica aí, Paulinho, cuidado Senão ele vai começar a gritar E vamos ficar com dor de cabeça com essa gritaria Já sei, já sei, Paulinho Isso, muito obrigado, muito obrigado Vou tentar ir para o sofá, hein Vamos Vamos Ai, ele me viu, ele me viu Corre, não, 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 tem que, tem que, tem que estar aqui Isso, é aquele, é aquele Ai, meu Deus Meu Deus O que é isso, Paulinho? O que é isso, Paulinho? O que é isso, Paulinho? a escola da vista deles quando escolhe por mim meu Deus ele é que nem aquele bicho de filme não se mexe ele não tiver parado ele não tem que falar em uma língua se a gente falar qualquer coisa ele nem vai entender eu acho que sim eu vou tirar uma pata de mim tá eu sei o que você jogou um falso vai vamos nós dois vamos lá vamos lá e aí o a a a a a eu falei que ele parou de usar peraí Pau, não vai sozinho! Não! 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 Sumiu! Sumiu! Cadê ele? Tá aí? Ai! Eu tô com cuidado das alfadas! Vamos guardar porque... Se eu não assar na sequela, tem! Meu Deus! Cadê ele? Ah! 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 O que que? É muito alto! É os dois que gritam! Ah! O grito dele é muito, muito alto! Olha o de lá de cima que tá gritando, hein! É! O meu machado! O que que é o machado? O meu machado! Ah! 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 Carte! Vim! Não desotaque da porta! Ah! Fecha a boca dele! Fecha a boca dele! Fecha a boca dele! Fecha a boca dele! Segura o fim! Segura o fim! Ah! 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 Fica aí! Fiquei que falta! Fiquei que falta! Sai, 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 sai! Fecha a boca, fecha a boca! Ele começa aqui! Não, não, não! Para de gritar! Eu não tampou os ouvidos! Não tampou os ouvidos? Não! Tá tudo bem aí? Pega logo aqui seu martelo! Ele deve estar aqui atrás da cortina! Ele gosta de ficar atrás das coisas! Cuidado! O Luque tá tomando banho, Luque? O piano, o piano! Vê ele atrás! Vamos tentar atrair ele pelo som! Vamos! Vamos! Então, senta aí, Pauline! E toca aí sua... Vira o Beethoven, Beethoven! Eu quero a non-sinfonia de Beethoven! A gente tem que ter Seis dedos em cada uma pra tocar! Seis dedos! Vem dedo! Vamos lá! Eu vou tentar! Três! Dois! Um! Vamos tentar! Deixa eu ver se ele tá por aqui! Continua tocando aí! Continua! Continua! Tudo bem! Acho que não tá aqui não! Continua aí! Continua aí! Eu vou ali ver! Vê o Luque! Ai! O Luque! Meu Deus! Que olho é esse, Luque? Você tá vendo ele? Será que ele tá por ali? Ele tá... Ele tá por ali! Fica quieto! Fica quieto! Fica quieto! Ele tá lá! Ele tá lá! Ele tá lá! Ele tá lá! Toquinho, a gente tem que ser corajoso! Tem uma arma secreta aqui que papai gosta de usar! Vassoura! 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 Pega! Pega! Vem! Um, dois, três... Já! Um! Coragem! Um! Dois! Três! E... Já! Caiu! 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 Puxa a boca dele, puxa a boca dele Ah, tem que ir Agora ele não salve, agora ele não salve Segura o carro Puxa, puxa Deixa o segurar ele, segura ele Puxa, puxa 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 Porventa Puxa 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 Lá Puxa Ta Rápido Puxa Puxa Esquerda Aqui Ta Eu sei qual que eu tenho. Tem alguma coisa aí? Acho que eu não tenho. Acho que tem uma que vem pra cá, hein? É, vamos. Vamos ver. Rapidinho, tem que ser rápido. Será que é alguma coisa aqui? Meu Deus, olha só que tem isso aqui. Quem colocou isso aqui? Aqui! Olha! Usa você, não eu. É você, e eu. Olha isso! Será que é pra bloquear o ataque dele? Isso aqui? É. Usa você. É, usa, usa. Isso aqui. E a raquete? Ele treve. Oh! Ah, volta! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Porra! Ah! Pega ele, pega ele, pega ele. Eita! Ué? Sumiu! Sumiu. Ai, calma, como que ele consegue sumir? Como? Tão fácil! Segura, segura o seu marretão. Você transporta, hein? Quem foi? Ele tá ali. Cadê? Ele tá ali com a raquete? Vai, 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 mata, mata o no esqueto, mata o esqueto. Mata o esqueto, mata o esqueto. Isso! Onde vai? Não, 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 não. Ele tá acalhando a raquete, tá acalhando o sábado. Isso aí, segura. Será que eu errei? Toma! Ele tá aí, seu sábado. Joga, joga! Joga! Vai, vai! A Dona! A Dona! A Dona! Joga a Dona! A Dona! A Dona! A Cima dele, a Cima dele. Seguimos? Não, mãe, te conseguimos, Paulinho. Que canseira, hein? Tô todo suado. Nossa, esse dia vai ficar pra história, hein? Nunca mais vou me esquecer desse dia. Essa foi a batalha mais difícil que enfrentamos. Nem um Amogos foi tão difícil assim. Ou será que ele tá vivo? Ele é super resistente. Ah, não pode playtime, hein? Te derruba uma caixa na cabeça dele. É. E ele cai no abismo, mas a gente não sabe se ele sobreviveu ou não, né? Eu acho que ele sobreviveu. Mas, Paulinho, vamos pegar ele, vamos amarrar ele. É, vamos amarrar, vamos botar em algum lugar. É, vamos tirar ele. Vai. Vai embaixo dessa, acho que vai embaixo dessa, hein? Não! Calma, calma. Onde é que ele pode tá? Onde é que ele pode tá? E aí, onde é que ele tá? Segura-se. Ele deve tá aí, ele deve tá... Ele deve tá com muita raiva. Meu Deus. Eu vou descansar um pouco aqui. Meu Deus. O que foi? Atrás de mim tem a televisão, né? Eu vou descansar um pouco. Papai, acorda, acorda Acorda, acorda Acorda, acorda 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 Acorda, acorda 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 E agora que eu vou pegar ele! Meu filho! 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 Quebrou! Acabou o efeito da luz, vamos lá ajudar o papai! Vamos! Sumiu, sumiu! 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 Meu Deus que estamos passando aqui atrás! Tô aqui, mamãe! Conseguiram derrotar o ombro? Tinha um lá em cima! Conseguiram? Conseguiram? Vocês conseguiram? Não, ele fugiu, veio pra cá! A gente veio atrás... Tem dois aqui! É, a gente veio atrás deles! Meu Deus! Tem dois aqui agora! Foda-se! Ele tá tudo! Tô com a Beethoven! Cuidado! Ah, Beethoven! Beethoven! Ah! Tá gritando muito! Essa musiquinha boa! Essa musiquinha! Ele tá tocando com os pés! Ele tá tocando tudo com os pés! É boa! Vem aqui! Vem! 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 Pega o Paulinho! Pega o Paulinho! Vai! Vá fora! Vá! 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 Vá, tá fora! Vá fora! Vá! 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 hö! Vá! 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 Tá sentindo a falta de alguém? Tá sentindo a falta de alguém Paulinho? Olha o que aconteceu! Quebrou! Quebrou, mas isso aí... ele é muito resistente! Bem foco agora! É! Cadê o Toquinho né?! Foi dormir já? Tu tá nem aí pra esses bichos, Toquinho, não. Toquinho é muito corajoso, né? Ele até foi uma salva-agente dos amogos. Será que foi um sonho assim? Já tá tudo em paz, já? Só te liscar o palco desse coração. Tá doendo? Mas, peraí. Se eles foram embora, eles podem aparecer. Paulinha, vamos ter que caçá-los, hein? Mas não dá pra... Dá sim, eles estavam fracos. A gente fecha a casa e não deixa eles entrarem, eles voltam. Mas eles teleportam. Eles teleportam. É, eles teleportam. Eles são piores que amogos. São muito piores que amogos. Mais fortes. Mas, peraí, eles ainda estão aqui dentro de casa. Então a gente tem que saber do que é feito o campo de força que tem lá no quarto do Toquinho, que não entra pra lá. É, vamos ter que perguntar a eles. Será que o Toquinho é o novo Tony Stark? Ele faz intervenções e... Eu acho que sim. Porque... Não sei. Acho que ele inventou lá o campo de força lá e o negócio não entra não lá. Bom, mas não temos tempo, né? Machadão, Chapolin. Deixa eu pegar aqui minha arma secreta, Paulinho. Se prepare, Paulinho. Eu pego o machadão do Chapolin. Eu vou ficar sem nada? Fica aí, mamãe. Eu sou o quê? Eu sou a cobalha. Não, você fica aí, que é mais seguro. Fica aí. Pesama de você viva. Né, Paulinho? Vamos lá. Vamos lá, guerreiro. Gap guerreiro. Gap guerreiro. Forte mesmo. Mas cadê? Eles estão, viu? Olha o gato guerreiro ali. Olha os gatos guerreiros vindo. É, Paulinho. Pode ir, Pim. Cadê eles? Eu acho que eles foram embora mesmo, hein? Será que a gente vai ter que usar isso, ó? Caçar eles na rua, ó. LED. É, vamos caçar. Isso, Paulinho. Agora a gente vai ter que caçar ele. Na rua eu não posso levar vassoura, né? Que é muita vergonha. Pega a bicicleta. É um monte de vassoura. Ele não tomia aí. Eu não quero que tenha que morrer. Vamos, vamos, vamos. Amogos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A DEMANKA Oida Oida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL muito bom cérebro de amor é bom é bom muito gostoso meu caramba muito doce o que é isso que é isso que é isso que é isso que foi tostado pela parte de cima é a melhor coisa que eu já tô comendo a minha filha eu já sei isso aí foi encontrado do lado de fora da nave esse que o toquinho a mamãe comem eles foram tostados foram encontrados na parte do foguete que fica mais quente e tosta tudo esse aqui esse aqui ó isso aqui é duplo isso aqui parece muito bom eu sei é muito bom gostou doquinho que isso coxinha ali em froga coxinha produzida com carne de sapo do conglomerado de estrelas do norte uma iguaria conhecida e apreciada em todo o universo também com efeitos desconhecidos em humanos eu acho que eu já sei acho que isso aqui é uma experiência será tão fazendo experiência com a gente em paulinho já sabe você toquinho deve ser que bisauro que bisauro que bisauro de onde veio que be produzido com a melhor carne de dinossauro do mundo carne temporal viajada no tempo obtida da caça dos terríveis tironossauros das planícies brasilienses efeitos conhecidos em humanos eu sei porque quis comer carne de dinossauro mas a carne de dinossauro não tem feito é só uma carne normal será que você sabe você já comeu um dinossauro porque é carne mas é de dinossauro eu falei que vou tá vendo aí não não faria isso da minha carne tá tão boa tá boa eu quero comer a coxinha de sapo coxinha de sapo é coxinha de sapo tá boa coxinha de sapo a coxinha de sapo além e é e aí eu vou comer será que é boa não tô conseguindo me controlar eu vou comer um dinossauro e aí e aí pera aí pera aí pera aí pera aí pera aí consegui me recuperar pronto me controlei estou controlada eu que não tome mais nada e a coxinha froga não dá efeito não não depois das cabeçadas que eu levei do dinossauro acho que o efeito até foi embora na coxinha Só faz efeito em mim Não faz efeito em você não Bola mogos Bola mogos Mas por que só faz efeito em mim Só faz efeito nos homens Crianças e mulheres não fazem nada Então é isso que o mogos queria saber Não come mais Eu vou te proibir Eu vou te proibir Não 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 Eu vou comer Eu vou comer Vai virar uma galinha Essa não tem efeito Essa não tem efeito Não tem efeito não Vai virar um sapo É coxinha Porque você sabe que existe coxinha de galinha Será que o efeito é parecido Não sei Você não vai virar uma galinha Não tem efeito não Não tem efeito não Não tem efeito não Não tem efeito não Calma 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 Passou efeito Passou Passou Preciso de alguma coisa pra beber O que é isso aqui? Refriveno Refriveno Feito pelo veno Será que é bom? Bata aí pra mim Paulinho um pouquinho Feito pelo veno eu não quero não Por que? Porque não Não Você quer Toquinho? Não Eu também não quero não Eu quero Eu quero Você quer? Eu quero Vou virar o veno Eu pensei Ih Toquinho vai comer Uma iguaria Mas peraí Pratos Eu pensei de uma coisa Um, dois, três, quatro pratos Porque tem quatro na família Mas um prato? Por que será? Por que cinco pratos? Um prato completo Com Talé e Taléres Dois, três, quatro Não, esse tinha duas facas Tinha duas facas? Tinha Aqui duas facas E um gato Mais um mistério, hein? É a faca pra cortar o bolo É Vamos bater parabéns então? Vamos Mas pra quem? Espera Pros quinhentos mil Tá cheio de quinhentos mil Ah é, pros quinhentos mil Vamos aproveitar Uma das milhões Mas eu preciso de um pouco desse É refrigerante Vamos Espera, espera Bola mogos Bola mogos O que tá cheio daí, Toquinho? É, a gente não viu Bolo feito pela confeiteria troll Salvor desconhecido É feito desconhecido em humanos Confeiteria troll? Troll? Será que tem alguma coisa De trollhagem aí? Trollhagem? Trollhagem? Vamos ver, né? De corrigir Parece bom, hein? Parece bom Você vai acabar? Tá pirrando em mim É do mesmo Ah não Ah não Olha Calma, calma Não viro o venno Vai entornar tudo aí Não viro o venno Não tô sentindo nada não Graças Tá tudo bem, né? Só tô um pouquinho Beleza Só tô meio tremendo Ah, tá tudo tremendo aqui O que que tá acontecendo? Que voz é essa? O que que tá acontecendo? Meu Deus Ai, ai Vou sentar um pouquinho Não, não entendi Eu entendi Venom Eu entendi O que que aconteceu? Eu entendi a minha voz George é da época do Venom Tu virou o George Será que eu viro o George pra combater o Venom? Eu acho que não Tá muito estranho Essas coisas só fazem efeito em mim Só Só em você Eu vou comer isso daqui, olha Preciso de cortar Vamos te bater o parabéns? Uhum Então vamos cantar o parabéns Hoje deu até uma vela Será que esse bolo é gostoso? Tá apetitoso, hein? Me dá aí o fósforo Fósforo Tá super apetitoso Tá muito apetitoso Tô querendo comer isso daí, ó Desde como eu vi É, bolo preto Eu nunca comi bolo preto Vocês já comeram bolo preto? Não, deve ser o bolo do Venom, né? Deve ser aqueles bolos De, 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 de Mazerpan Fala, não sei o produto Você fica botando a mão no bolo? É, é Pode botar não Hum, delícia Tô preparando as palmas Isso, prepara as palmas São quinta e mil palmas Ai, eu tô aqui, me ajuda Quinta e mil palmas Vai, vai Acho que o Venom tá soprando Tira o refri Venom, Dali Tira o refri Venom Afastar ele Agora vai, agora vai Tira ele na mesa Bota na cadeira Agora vai, agora vai Tá meio assim Não te fez assim Vamos fazer assim, vai Tira ele na mesa Agora vai, agora vai Tá sem fim Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Quase horas de vida Deu 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 Acabou a luz Acendeu, acendeu uma ali atrás Será que tá acontecendo Mas vamos pegar a bala Isso tem que soltar a acesa Escuta um barulho Meu Deus Não Meu Deus Que que foi pra ele? Que que foi? Pega, pega 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 Que que é? Meu Deus, meu Deus Cadê ele? Você viu o chutão que eu dei Viu o chutão que eu dei nele, né? O chutão lindo É cor do Brasil Esse chutão aí Não, só tem suco ali Será que ele deu um suco? Calma aí, calma aí Calma aí Vem, vem, vem Paulinho tá se abastecendo aí Abastecendo Paulinho tá abastecendo Mas ele vai embora, né? Se a gente demora muito É Vamos ver se ele tá aqui Deixa eu abrir aí Abre aí, abre aí Tá na frente aqui Não, não, não Vamos ver Vamos comigo, Toquinho Eu vou Então vai Paulinho Vai na frente, vai na frente Flávia, ficha Onde, onde? Eu escurei Viu? Bora então, bora Você tem um tomamento Você tá nem olhando por trás É, parecia que tinha alguém Olhando pra gente Sensação estranha, né? Sensação estranha Aqui não tem nada Tem nada, né? Vamos voltar Vamos voltar Sensação estranha Ali, filha, filha Ah não É, é É a folha da árvore Não tinha uma folha ali balançando Eu queria que fosse alguma cabeça Vamos, vamos entrar Vamos, Torquinha Vamos Vamos, vamos Cuidado, cuidado Que ele deve estar por aqui Cuidado, cuidado O que é isso? O que? O que é isso? Parece que é pano de chão Vamos Vamos Melhor a gente entrar Melhor a gente entrar Eu acho que ele tá com cura por dentro, hein Vem, Paulinha Eu deixei o olho Tem voce? Meu Deus Aqui, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Vamos, vamos lá Vamos capturar ele Vamos capturar ele agora Vamos lá, vamos lá Cuidado, hein Mas, cadê a nossa raça secreta? Pega, nossa raça secreta Não, acho que tem uma vassoura aqui fora Consegui uma vassoura aqui fora, hein Eu acho que com esse tempo ele já deve ter ido embora, hein É, demorou muito Vamos lá ver Vamos lá ver É, sumiu? Sumiu Não tem nada aqui, hein Não tem nada Ué Estranho 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 Ele deve ter ido embora É? Vamos continuar a nossa festa É, vamos continuar a nossa festa É, vamos continuar a nossa festa O Vader tá procurando também Que achou o Vader Achou o Vader por aí? Coitadinho Achou o Vader? Não Achou não Ih, lá Será que ele O quê? Não, 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 né, Vader Vamos continuar a nossa festa Vamos, vamos, Vader Eu tô afim de comer esse bolo Vamos, Vader Esse bolo Tá tão apetitoso Mas muito apetitoso Que eu não estou aguentando Tirar a bola Que delícia Eu posso, posso, posso Não, não Eu ofereci pra todo mundo Você tá com o aparelho Vai tirar seu aparelho de dente É a desopor... Por isso que tá escrito aí Confeitaria feita pela... Confeitaria troll Confeitaria troll Nos pegaram É, fomos trollados pelo bolo E agora Será que eu não tenho nenhum bolo verdadeiro não, Flávio? A gente ficou sem bolo Parece que eu tô sem bolo Quem gosta de uma festa sem bolo? Não, Deus, acabou a luz de novo Que isso? Meu Deus Tá muito escuro Não dá pra ver nada Vocês tão vendo alguma coisa aí? Não, não Não sei nem onde que eu tô Parece que eu fiz alguma coisa Ah, que... Você deu assim, deu a luz Ah, chegou Oh, esse bolo aí é gostoso, hein? Esse aí sim Será que é de verdade? Eu não vou nem... Se for de plástico Não vou querer ser acobaia, não Esse aí sim Verdade, sim É cereja? Tá fazendo efeito? Vai virar o que? Vai virar o seu dano No cabeçudo também? Socorro Não Ah, a vida falou Calma, calma, calma Calma, calma Calma Acabou o efeito? Acabou, acabou, acabou Eu virei um bicho Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Carim, carim Carim, carim Nossa, muito bem De um animal selvagem Agora virou um animal civilizado Que foi até pegar um papel toalha Pra limpar O animal civilizado É que tá molhado Bom, eu não vou querer experimentar esse bolo não Agora é a vez de alguém experimentar Vá lá, Angélica Quem é que vai querer bolo? Eu Botar pra cá o bolo Amogos Mas peraí, esse bolo é muito suspeito Ele apareceu no escuro Apareceu, mas é de chocolate Ah, de chocolate ninguém resiste, nem eu tô resistindo Que que é essas suspeitas? Meu, meu, meu É, que que será que é isso aí? Vamos abrir, vamos abrir Vem cá, vem cá Vamo abrir Ó, Toquinho Seu bolo Amogos Morreu, morreu Morreu, morreu Morreu Viveu, viveu Viveu, viveu Será que tem amogos em todos? Deixa eu ver no mel Deixa eu ver no mel, ó Vamos ver Amogos 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 amarelo, verde Será que é um de cada um? Eu quero um também Eu quero um Vou abrir um Isso, abre aí Já tá com a sua? Show Ah, o meu é um azulzinho Ciano É impostor Dizem que o vermelho é o impostor É? É Não, dizem que o ciano é o impostor Qual que é o ciano, gente? Isso aí, ó Esse? É Eu sou o impostor? É, mas eu... Por que que é ciano? Ah, é a cor Pra mim, o impostor é aquele lá É, esse daí já é o impostor, né? Tá com a faca, é o impostor, né? Mas aqui é só um enfeite, né? Será que esses bolo aqui são reais? Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Estranho, hein? Deixa eu ver Que isso? É afiado mesmo? Dá pra não se cortar aí, hein? Quem mais vai querer bolo? Vamos voltar pro bolo? Vamos, vamos comer Tuquinho já comeu Tuquinho já tá com o pedaço dele Tuquinho vai comer o primeiro pedaço de bolo Será que vai fazer efeito no Tuquinho? Faz efeito não? Ai, tá saindo despedaçado Será que vai fazer efeito não, não é? Um bolo despedaçado Tinha que ter um negócio pra cortar assim, Paulinho Olha lá Você vai querer ser despedaçado Quer que eu tente outro, meu filho? Toma despedaçado Então toma despedaçado Não, eu quero despedaçado mesmo Me dá um prato aí Vai se juntar tudo Depois, né? Vai se juntar tudo Tô meio desconfiado Porque aquele lá era isopor Me passa aquele prato ali, Tuquinho Esse pratinho aí Bom Muito bom Muito bom? Muito bom Eita, Lele Tá caindo aqui Tá geladinho Será que esse Amogos Fez aparecer esse bolo Veio do espaço, né? É Ou será que foi o azul que tava perseguindo a gente? Ó Vocês sabem que eu sou Amogos, né? Que é uma fantasia de Amogos Mas dessa festa eu não falei nada que os Amogos fazerem, não Não fiz nada, não Ah, mas você tava com a gente, né? É A Evangélica comeu Será que vai dar algum efeito? Pra mim não deu efeito, não Calma Eu ainda não comi Peraí Se essa não deu efeito E essa parte amarela aqui? Ah, essa parte amarela é a que dá, hein? Calma, calma Vai ser cérebro de Amogos isso aí, hein? Será que é alguma... Algum ingrediente De alguma iguaria do espaço? Deixa eu virar a cabeça dele, calma, calma 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 Mas que eu comi só a mão Por pouco Ó, comer mais Tu tá mandando brasa lá atrás, né? Tá bom isso aí, Toquinho? Porque esses negócios de Amogos não tem efeito na gente, né, Toquinho? A gente é... Anti-Amogos Tá espelhando Quê? É, acho que o Toquinho não é anti-Amogos não, né? Sim Ó, a reação Tá dando a reação no Toquinho, hein? Ó Ó Eu acho que eu vou comer mais uma... Meu Deus! O Toquinho! Deu efeito agora? Deu efeito agora? Que isso? Meu Deus! Calma 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 Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou sair correndo, né? Calma 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 Calma